Não quero falar nisso. Pelo colarinho da camisa, dizendo as seguintes palavras. Seu cagão, seu merda. FDP, vamos resolver depois dos... Caramba! Informa ainda que durante todo esse protesto, o treinador precisou ser contido pelo auxiliar técnico. Por fim, concluo que me sentiu ofendido e desrespeitado por essa ação. Pessoalano, na moral, na moral, você vai pegar dois jogos, você prejudica o Cruzeiro. Você não tem o direito... Ninguém tem o direito de fazer isso. E você precisa dar exemplo, cara. Precisa dar exemplo. Você acha que ele vai cumprir o que prometeu o valor? Tem que cumprir. É, eu vou dar esse crédito. Eu acho que ele vai cumprir, sim. Não estou aqui para discutir a atitude, pegar no colarinho. Isso aí... É até... Seria realmente brigar com a imagem ou achar que ele foi correto com isso. Agora, eu só acho que é preciso ter um cuidado. O árbitro, por exemplo, colocou isso aí. O Flávio Rodrigues colocou isso aí na suma. Que a questão do cartão vermelho... Veja bem, não estou discutindo a agressão das palavras e o gesto físico do pessoal. Tem que ser errado mesmo. Pronto, isso aí não tem como discutir. Agora, ele diz que expulsa o Pessolano por conta do Pessolano colocar a mão ali no pulso dele. O jogador Giva, camisa número 15 do CSA, quando na partida vai receber o cartão amarelo, impede o árbitro... Essa imagem está correndo aí também, para quem quiser ver. Impede o árbitro. Na hora que ele vê que o árbitro está com o amarelo, impede, coloca o braço. O árbitro tem que desviar do braço dele e dar o cartão amarelo. Quer dizer, só incomodou o Flávio Rodrigues o fato do Paulo Pessolano... Não, mas são coisas distintas. Eu acho que a intensidade da discussão, Valor... Eu acho que se eu coloco a mão no seu braço e você julga que o Elton fizer... Não, mas aí, mas aí, aqui tem um combo. Eu acho que a intensidade de tudo que estava rolando. Segurar o braço, puxar pelo colarinho e falar... Não, não, não. Seu cagão, seu merda, FDP... A discussão vem depois da segurada. Isso aí, a imagem é bem nítida nesse sentido. Eu não estou discutindo o colarinho. Mas é um combo, mas é um combo, ele já estava xingando, Valor. Mas aí a gente está falando, Valor, ele já estava xingando. Mas quem parla com essa síndrome de perseguição, seja de qualquer lado... Não, ele é perseguido. De achar... Não, mas então, o que ele faz aí é perseguição, ele está perseguindo... Eu não estou discutindo a atitude infeliz dele. Eu sou um admirador máximo do trabalho do Pessolano. Só que esse tipo de conduta não cabe. Eu estou cortando... Não cabe. Eu não estou falando que cabe. Eu estou cortando os lances. Vocês que estão fazendo o combo, não existe um combo. Mas não, o árbitro é quem alega o combo. Para mim tem como separar. Não tem não, Valor. Como é que tem? Eu vou respeitar, Valor. Põe a súmula de novo aí, Andrézão, por gentileza. Mas é o árbitro, Valor, que alega o combo. Quando ele fala que o Pessolano o chamou de... É por isso que ele é expulso e o jogador do CSA não é. Aqui, ó. É por isso que ele é expulso e o jogador do CSA não é. Após receber o cartão amarelo por reclamar ostensivamente, solicitando a intervenção do VAR, o mesmo me segurou pelo braço de forma desrespeitosa. Ato contínuo. Apliquei o segundo cartão amarelo. Isso que está expulso. Há o referido treinador que me segurou pelo colarinho da camisa dizendo as seguintes palavras. Valor, ele segura já falando, cagão, FDP. Já foi expulso esse momento, Elton. Não, no primeiro momento ele já está xingando. Ele já foi expulso esse momento. Eu acho que o peso é diferente, Valor. E depois consequentemente... Ele tomou o segundo amarelo logo na sequência que ele tomou o primeiro. Eu acho que é pelo combo. Eu também acho que é pelo combo. Vamos mostrar as imagens aí de novo, Andrézão, do momento, do que aconteceu. Tem aí antes disso? Rapaz. É muito pesado. O problema maior também, sabe o que é? Veja bem. É que amarelo segurou. Ele já está xingando. Mas ele está xingando. Ele já está xingando para caramba, Valor. A gente consegue... Então... Então, é difícil. E por isso que é difícil. A intensidade do jogador da equipe do CSA, quando pega e coloca a mão nele, é diferente. Está no jogo ali. E aí, Vigo? Eu acho que é dois pesos e duas medidas. Eu acho que o vermelho já estava antes dele chegar. Não, mas aí... Então, agora eu vou fazer o seguinte. O árbitro vem e escreve... Eu estou admirado, viu? Admirado como ele entendeu o espanhol. Tem 20 anos que a minha esposa é colombiana, tem 20 anos que eu convivo com a família dela e ainda não aprendi o espanhol tão bem como esse árbitro aí. Não estou falando que ele não falou, mas palavras assim que tem que entender. O Pesolano a gente tem dificuldade para entender o que ele fala coletivo, apesar de ele explicar bem o jogo. Fala espanhol, mas para xingar em espanhol tem a manha de mágoa. A coisa de tomada é degraçado. Então, mas... A coisa de tomada é degraçado. E a súmula do Pesolano para falar do árbitro? É como é que eles chamam também? Existe? Não, você não pode falar. Boludo. Boludo! É, tem irruep... O xingamento também eu já escutei alguns, mas... Você escutou de quem? De ela, né? Eu não sou... Eu não sou nenhum santo, né? A gente também já escutou. Ô, Big, deixa eu dar uma coisa pra dizer aqui. Foi no Combo, né, Big? Mas aqui, o Pesolano... Eu sei que você tá pistola, mas foi no Combo. É, não, Combo não, concordo com o Valor. Você tá desorientado, hein, Big? Eu tô assistindo. O Pesolano falando que ele errou, né? Todo mundo viu. Ele errou realmente, né? Que ele não devia ter chegado nesse ponto. Mas, cara, já vem numa má vontade com o cara há muito tempo. Aí parece que tem um grupo do WhatsApp, igual a gente combina a camisa pra vir. As camisas pra vir. E tem no grupo do WhatsApp da arbitragem, né? Falam assim, ô, esse treinador uruguai é folgado pra cacete. Qualquer coisa dele, vamos arrepiar que ele apela. Você não acha que isso aí pode ser um problema daqui em diante também, não? Porque ele tá criando uma imagem de cara chato. Por exemplo, o Mano Menezes. O Mano Menezes é um cara chato na beirada do campo. Qual não é? Todo treinador. O técnico não se gesticula a beira do campo. O turco. O turco. O turco. Ele é questionado por isso. Nenhum. Ele é questionado. O turco não vai. Não gesticula o barco. Só pra completar, ô, Valor, assim, o Mano já tem um carimbo. Ele já tem um carimbão. E esse carimbo seguiu o Mano Menezes por muito tempo. Abel Ferreira. Ele tá até melhorando. O Abel já se tornou o queridinho da vitória. O Abel tem mais expulsão do que qualquer jogador. O jogador do Palmeiras. Desde que ele chegou. É, do Palmeiras. Desde que ele chegou. E o Pesolano tá caminhando pra cedo. Então, o Pesolano tá fazendo isso. Você não tem medo que isso venha prejudicar o Cruzeiro? Alan, no prazo? É, eu acho que pode. E o Pesolano já entendeu isso pela entrevista dele. Tem uma entrevista. Mas o Pesolano, se você analisar a entrevista coletiva do Pesolano, pós-jogo, ele não coloca o baixo rendimento do time ou alguma coisa na conta da arbitragem. Em alguns momentos que ele sai um pouco do ar, cara, eu vou ser muito sincero, tem gente que querendo ser puritano demais, sou um ser humano, corte sangue na vida. Eu dormi à noite por causa desse mais um jogo. Um caço big. Porque toda vez acontece, Everton. Aí vai falar assim, ah, esse big é maluco, tá? Ele tá começando a colocar na conta da arbitragem o problema que vem do time. Essa oscilação que a gente tá falando vai acontecer. Vai ser natural, Rio. Então, Everton, se a gente ficar relativizando um lance que poderia ser pênalti, acarretou no gol do Cruzeiro, no mesmo lance, um pênalti que era pra ter sido marcado, porque se fosse o contrário, se o Luvanou trança a pé, ele marca falta pro time da defesa, aí sai o gol. O cara entra daquela forma, na frente dele, com o Romulo, e a gente, ah, não, mas ele é o treinador, ele é o professor. Olha, sinceramente. Que era pra ser expulso. E ele tá errado. E a séria expulsão. Eu não tô duvidando da palavra do Pesolano, que ele não vai cumprir uma promessa. É porque é impossível. Você pega um árbitro desse, que se sente, ele levanta o peito. Isso é outro problema. Ele vem assim, ó. Eu que mando aqui, rapaz. Ele mete o cartão e ele encara. Ele encara. Eu acho que não precisa disso. Entendeu? Aliás, o lance, olha lá, ele dá o cartão e ele fica encarando, olha lá, e meio que vai embora, vai embora e tal. Dá o cartão, vira as costas e vai. Eu acho que dá pra falar sobre isso também. E o lance ontem, vocês viram o lance ontem de Goiás e Fluminense, que o árbitro chega discutindo muito próximo do jogador. Aí o jogador fala assim, por que isso? Calma. E fala assim, por que? É, o peixe de boto. Saiu saliva. Peixe de boto. E CRB. Isso. O autoritarismo do árbitro. O autoritarismo. Pra cobrança, pra exigir o local certo de uma cobrança. É porque, é que assim, só pra deixar claro, gente, tá errado a atitude do Pesolano. Eu não tô... Mas assim, a gente não pode perder também a oportunidade de pensar como que está essa... Está se medindo a chatice dos técnicos à beira do campo. Mas e o autoritarismo da arbitragem com relação aos profissionais? Então faz o seguinte, muda a regra, tira ali a área técnica e o técnico de futebol tem que ficar sentado a partir de então. O que acontece é o seguinte, eu sou um crítico principalmente dessa leva atual de coordenação do quadro de árbitros da CBF. Acho que eles são extremamente mal preparados, desassistidos. A impressão que eu tenho é que o quadro de árbitros da CBF é um corpo estranho dentro da entidade. Eu falei isso aqui. Eu acho que alguns abusam do autoritarismo, sim. Abusam, sim. Principalmente os árbitros FIFA. Não é o caso desse jogo de ontem do Cruzeiro com o CSA. Mas acho que eles abusam, sim. Eles se perfazem muito dentro do gramado, né? Até entrevistamos recentemente o... Está lá na Rádio 98, gente. Ricardo Marques Ribeiro. Eu falei com ele, Ricardo, eu sou um crítico quanto mais do seu trabalho. E que legal que ainda assim você está aqui dando entrevista para a gente. Porque eu achava que o Ricardo Marques Ribeiro passava do ponto na questão da interpretação. E outros, eu falei com o CJ, ele vai me ajudar. Tem um árbitro que uma vez o jogador jogou uma bola para o lado dele assim, ele fez assim para o jogador assim. Isso virou até um meme, um lourinho de cabelo de lado, não sei o nome dele. Então esses caras se perfazem demais. Eu entendo que Pessolano não pode fazer o que fez. Meter a mão no braço do árbitro, puxar pelo colarinho, chamar do que chamou e tal. E o problema, ele fez mais de uma vez na temporada. Daqui a pouco ele será um dos técnicos, vai bater o recorde do Abel Ferreira. Ele não pode fazer, mas que a arbitragem também tira muita onda com o poder do cartão ou da decisão, tira. Para expulsar, para querer ser autônomo demais, para desprezar o que o VAR viu lá com 200 câmeras e ele não conseguiu ver dentro de campo. Então, acho que merece a discussão. Alô Mineiro!